Olha só quem é que tá no próximo episódio aqui ó Ivan Buzic, Dr. Sim, Banda Tafo, Cherokee, Platina, meu, faltou alguma? Chave do Sol Chave do Sol, meu, o cara tem tanta história, você pode adiantar um pouquinho aqui do que você vai falar? Eu acho que vou falar de interessante sobre o passado, o presente e o futuro, né? Então isso é muito importante Mas você tem uma novidade Uma novidade maior eu acho que é a nova banda, a banda Buzic, que chega agora com tudo, com um trabalho autoral Mas vocês vão saber mais onde é a entrevista, não percam